O corpo de Daniel Gomes da Silva, de 53 anos de idade, está na funerária Santo Cristo, no município de Vilhena, aguardando parentes para o reconhecimento e para o sepultamento. Daniel, que vivia em situação de rua, veio a óbito na manhã da última terça-feira, dia 8, na unidade de pronto atendimento do município. Quem levou Daniel à UPA foi um amigo seu, também morador de rua. Daniel sofria de várias complicações de saúde relacionadas ao alcoolismo e a situação de rua difícil que ele vivia. O Serviço Social do município de Vilhena já tentou entrar em contato com vários familiares. No entanto, o seu único parente conhecido era o seu pai, que veio a óbito há alguns meses. Informações indicam que Daniel era natural do estado do Alagoas e que não mantinha contato com familiares há muito tempo. Agora, a funerária Santo Cristo faz esse apelo, para que parentes de Daniel, que o reconheçam, entrem em contato para o reconhecimento e para auxiliar no sepultamento. O telefone para contato é o 699-9217-1975. O telefone para contato é o 799-1975. O telefone para contato é o 699-1975. Obrigado.